Jax é o nome, Daniel é o sobrenome A culpa é dele que cê bebe e nós te come Jax é o nome, Daniel é o sobrenome A culpa é dele que cê bebe e nós te come Eu não tenho culpa, ai meu Deus do céu A culpa é desse tal de Jax Daniel A culpa é desse tal de Jax Daniel Ela bebe, eu fico bem louca, liberou até o anel A culpa é desse tal de Jax Daniel